A imagem registrada minutos após o acidente mostra uma equipe do SAMU no local realizando os primeiros socorros às vítimas. A informação era de que dois homens teriam sido atropelados por um carro na PR-128 em Luanda. Com o impacto da batida, o condutor e o passageiro desta bicicleta não resistiram e, mesmo sendo socorridos, morreram no local. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual, as vítimas estavam em uma bicicleta Monarque, que puxavam a carretinha e seguiam o sentido Luanda-Santa Cruz de Monte Castelo quando foram atingidos pelo carro. O motorista, um jovem de 21 anos, chegou a realizar o teste do bafômetro que deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica. As causas desse acidente ainda serão apuradas. Na verdade, é bom a gente falar da importância da fiscalização da Polícia Rodoviária. Então, nós temos muitos condutores que, quando a gente vai fazer principalmente a fiscalização de luzes dos veículos, farol, farol alto, se a seta está funcionando, se o piscicleta está funcionando. Os condutores não entendem muito, né, porque a gente está fiscalizando. Mas é para situações como essa, né, para que o farol esteja em condições. Não era o caso, infelizmente, dessa situação. As luzes do veículo estavam em funcionamento. Só que nós tínhamos uma bicicleta que estava na pista de rolamento, aí também tracionando um semi-reboque, estavam na pista 8 horas da noite, e onde ocorreu essa fatalidade, duas pessoas vieram a óbito ali no trecho, ali na 281, que vai de Luanda para Castelo. Provavelmente o motorista não deve ter visto, né, quando eles entraram na rodovia. É uma das hipóteses, né, que o motorista estava ali na velocidade da via. A gente considera que ele estava na velocidade da via e ele não conseguiu verificar essas pessoas também na pista de rolamento que seguiam ali no mesmo sentido. Foi realizado o teste do etilômetro nesse condutor, do Ford Ka, que ficou abalado, inclusive, e deu zero, né, não constatando embriaguez na situação dele ali. É importante a gente frisar também o cuidado dos motoristas nessa época de fim de ano, festividades, principalmente nesse trecho aqui de rodovia, né, que são rodovias que não são duplicadas. É, cuidar de si e cuidar do erro dos outros também, né. Nós temos uma malha viária relativamente boa, né, só que bocas têm acostamento, então nós temos uma malha viária que ainda tem essas imperfeições, certo? Na região noroeste são mais de 3 mil quilômetros de rodovia que a polícia rodoviária atende, então a gente sempre deixa um recado, né, não ingerir bebida alcoólica, não viajar com sono, viajar com atenção e com tranquilidade, deixar o celular de lado, não exceder o limite de velocidade, né, são regras básicas para a gente tentar fazer com que o sinistro não ocorra, né, que assim a gente consegue viver em paz, memoria, entrar em 2024 com melhor segurança viária.